Fala, meus amigos e minhas amigas! Eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós, a continuação do premiado filme de 2018, Homem-Aranha no Aranha-Verso, a animação que fez muito, muito sucesso. Por conta da sua história, a maneira de contá-la, transformando a tela numa história em quadrinhos, a estética, o humor, o carisma do protagonista, tudo funciona muito bem. E agora, chegou a sequência. Marius Moraes agora vai enfrentar o seu lado aranha. Será que vale a pena ser um super-herói? Sofrer perdas? Uma das animações mais aguardadas do ano. Após a vida, eu conto. Não sai daí. Spider-Man Across the Spider-Verse ou Homem-Aranha Através do Aranha-Verso. A direção é do Joaquim Santos, Ken Powers e Justin Thompson. Eu sou muito fã do filme de 2018. Eu acho que Tirando o Homem-Aranha 2 do Sunrise é o melhor filme do herói. Inclusive, ele venceu o Oscar de melhor animação em 2019. Pela genialidade dos envolvidos, brincando com o universo do herói, com bom humor, com drama, a mensagem correta. E aqui, essa escala aumenta. Pense num filme que funciona muito bem como sequência. Primeiro, é uma festa de cores. A estética é muito variada, muito criativa. Tem todas as qualidades que elevam ainda mais pro trabalho primoroso que é aqui. Muitas cores, 2D, 3D, neon, cartuns, os balões, como se fosse mesmo uma revista em quadrinhos. Esse conceito do Aranha-Verso é mais acessível também. Não explora tanto assim, porque já foi estabelecido, mas funciona da mesma forma. Eu gostei porque dá um aprofundamento na Gwen Stacy. Tem uma importância maior, a primeira cena é com ela. Depois, o Miles Morales com aquela questão de responsabilidades. Ele tá muito imaturo, irresponsável, a sua relação com os pais e a amizade dele com a Gwen. O roteiro é do Phil Lord e do Christopher Miller. E aqui eles dão um show. Muita criatividade. O filme é muito maior. Com certeza, o próximo filme vai ser algo épico. Aqui eles não procuram ficar criando algo porque vai ser no futuro. Não. Ele funciona nele mesmo. As piadas funcionam, não são forçadas. No momento certo, o drama relacionado à responsabilidade, amadurecimento, destino, escolhas. O próprio Homem-Aranha questiona ser o herói. As cenas de ação funcionam também. Movimentos deles pela cidade. A troca de cores, de textura. Brinca até com o Velho Oeste. E eu ouso dizer, é uma das melhores animações de 2023 até agora. Miles Morales é transportado para uma nova aventura. Ele deve unir forças a Gwen Stacy e pessoas-aranhas. No entanto, tudo muda quando uma ameaça muito perigosa surge. E pode ameaçar esse multiverso. Para salvar as pessoas que ama, Miles acabará tendo que rever sua questão de super-herói. O que me impressionou também foi a trilha sonora. Ela casa direitinho com cada momento. Principalmente quando entra um Homem-Aranha roqueiro. O ambiente bem casado com a cena e os barulhos e sons épicos. Tem vários estilos de Homem-Aranha, de personalidades diferentes. Mas com uma coisa em comum. Eles sofreram perdas. Eu gostei da cena que tem os lergos. A sociedade aranha. Tem surpresas aqui e participações bem legais. Você sente a ousadia no roteiro. Você sente aquela diferença de que vai ter algo épico mesmo. Um grande confronto aí. E as versões do Homem-Aranha não são apresentadas a esmo. Tem um propósito. O Miles Morales enfrenta essa nova jornada praticamente sozinho. Em amadurecimento. As consequências. E que de todas as versões. Ele que questiona por que ele tem que perder algo. E qual é o seu lugar nesse universo. O Miguel O'Hara, personagem, precisa carregar o controle desse cânone nos multiversos. Peso da responsabilidade. Já o Miles está imaturo ainda. Vá aprendendo ao tempo. É uma homenagem aos fãs. Acredito que muita gente vai se emocionar. Não só aos fãs, mas também ao herói. E por que não aos vilões? Eu vi dublado. Eu gostei. Tá bem legal. No original temos as vozes da Ryan Stanfield. Shamaik Moore, Oscar Isaac, Jake Johnson, Daniel Kaluuya, Brian T. He, Henry, entre outros. Em resumo, Homem-Aranha no Aranhaverso é uma das melhores animações de 2023. Sensacional. Não só a história, mas a estética. A forma de contá-la. Desenvolvimento dos personagens. A expansão que é essa história. Ambiciosa. Um vilão ameaçador. Com boas surpresas. Um plot twist perto do final. Deixa um gancho pro próximo filme. Homem-Aranha precisa sofrer perdas mesmo? Vemos o herói questionar se vale a pena ou não ser um herói. Não se pode alterar o destino. Ou será que pode? Perdas são necessárias. Você precisa às vezes perder pra salvar um todo. E aí, vale a pena? A estética, trilha sonora, muitas cores. Uma coisa bem alucinante. Sinceramente eu tô torcendo pra que o Oscar lembre dele e ele seja indicado. E vamos ter aí o próximo filme em 2024. Se não me engano vai se chamar Além do Aranhaverso. A Sony já confirmou que vamos ter um live action do Miles Morales. Filme da Mulher-Aranha. E o Homem-Aranha 4 com a Zendaya e o Tom Holland. E aí? Comenta aí se você assistiu então Homem-Aranha através do Aranhaverso. Gostou? Não gostou? E por quê? É um dos melhores filmes? Uma das melhores adaptações do herói pro cinema? Aproveita também e se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder nada, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha aí que me ajuda bastante. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Críticas, sugestões, feedbacks, elogios. Deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Mais dois vídeos aqui do lado também. E é isso. A gente se vê num próximo universo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.